Mãe, eu já não sou quem é, agora tenho a minha guerra, a minha luta privada, ainda uso a canção da rua, o sol já não me afasta do nada. Mãe, eu já não sou quem é, agora tenho a minha guerra, a minha luta privada, ainda uso a canção da rua, o sol já não me afasta do nada. Mãe, eu já não sou quem é, agora tenho a minha guerra, a minha luta privada, ainda uso a canção da rua, o sol já não me afasta do nada. Mãe, eu já não me afasta do nada. Enquanto não chega O dia